Olha, agora você vai ver uma notícia do secretário estadual de saúde, né, o que ele vai falar na coletiva. O que ele falou? Afirmou, né, que a vacina contra o coronavírus estará disponível apenas em maio do ano que vem. É, Carlos Eduardo, pode fazer careta mesmo que a coisa tá brava. Bota no ar. Elas demoram pelo menos 18 meses entre o desenvolvimento e efetivamente elas estarem disponíveis para a população como um todo. Nós temos primeiro o desenvolvimento, depois os testes em pequena escala, em maior escala e depois efetivamente a produção. Então, quando nós vemos essa epidemia que começou em janeiro, é possível nós esperarmos que a vacina chegue somente no inverno do ano que vem, por volta de maio ou junho de 2021. Antes disso, do ponto de vista de uma vacina para toda a população, é possível que seja difícil, é pouco provável que nós tenhamos uma vacina. É, aí fica a minha pergunta para você que está em casa. E aí, José? E aí, José?